O prêmio diz que é o melhor jogador do mundo. O melhor jogador do mundo, na minha opinião, é o Messi. Hoje, ano passado, dois anos atrás e três anos atrás. A partir do momento que o Messi não ganha o melhor do mundo, com tudo que ele faz, perde um pouco a credibilidade. Não importa se o outro jogador foi campeão da Champions, se o outro jogador chegou na final. Na minha opinião, o Messi é o melhor do mundo e fazem muitos anos já. Que o Neymar vai estar ali, que o Sala merece estar entre os três, que o Cristiano também merece estar entre os três, também. Mas que ele demonstra, cada jogo que ele joga, que ele é o melhor jogador do mundo, não tenho nenhuma dúvida.